Dezenas de balões alegram o céu durante o Festival Europeu de Balões, o maior evento da modalidade no continente, que é realizado em Igualada, no nordeste da Espanha, não muito longe de Barcelona. A 27ª edição vai até o dia 14 de julho. Cerca de 25 mil espectadores e mais de 50 balões de todo o mundo são esperados no festival, que foi realizado pela primeira vez em 1997. Os voos competitivos ocorrem pela manhã e ao anoitecer, quando as condições de vento e a temperatura são ideais. Os participantes enchem os balões para a prova e recebem um certificado na aterrissagem. O público pode reservar passeios com antecedência e voar entre balões de diferentes lugares do mundo. No festival, existem diferentes atividades, como música ao vivo e workshops, para levar as crianças. Além da Night Glow, em que os balões são acesos, mas não levantam voo. Eles funcionam como uma lanterna gigante e acompanham a queima de fogos de artifício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto